Seguimores Maravilhinhos, já estou aqui embalando o alho. Olha que alho maravilhoso, gente, porque amanhã tem feira. Olha o alho, olha o alho. Pessoas maravilhindas, venha comprar alho e bora trabalhar. Venha comprar, venha gastar. Leva nosso produto que você vai amar. Venha comprar, venha gastar. Leva o nosso produto que você vai amar. Venha comprar, venha gastar. Leva nossos produtos que você vai amar. Venha comprar, venha gastar. Leva nosso produto que você vai amar. Que você vai amar. Está acabando, está acabando. Olha o alho, olha o pano de prato. Com agupando, com agupando. Olha o alho, olha o alho. Olha o alho. Está acabando, hein? Bora, bora, bora. Bora levar o alho para o alho. Olha o pano de prato é 10, prato é 10. Olha o alho. Bora, povo. Bora, bora, bora. Está acabando. Olha o alho. Está acabando o alho. Ô, povo abençoado, bora levar o alho. Obrigado, meu. É ótimo. Olha o alho. Está acabando o alho. Ai, ai, gente. Começou a chover aqui na feira. Mas, graças a Deus, a gente já tinha vendido bastante, né? Eu peguei uma chuvinha ainda. Mas não faz mal, não, né? Deus cuida da gente. O importante é que deu tudo certo a venda hoje. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. 10 reais o tomate fez com o tomo. É débito, né? 10 de pique, chapéu. Deixa a banda, bairro. Não dá a mão para não se perder na cola, não dá a mão. Não dá a mão para não se perder na cola.